Boa tarde, Cid, Daniel, colegas aqui na frente, todos muito presentes. Em primeiro lugar, claro, a gente fica muito perente, quero fazer a camada da verdade, o que a cultura, seja o anfitrião do lançamento de um programa público na cidade de São Paulo, nosso compromisso com a cultura, com a atividade, nosso compromisso aqui da biblioteca em particular, e às vezes até acho que o Charles Cousar, diretor da biblioteca, trabalha por Cid e tantos eventos que acontecem aqui, ligados à acessibilidade, tem sido um local de vários cursos, de libras, cursos de educação audiovisual, vários servidores da Prefeitura como um todo, então tenho muito orgulho de poder estar recebendo. Nós também entramos aí ao MAMI em quatro meses, trabalhando muito juntos, cada vez, tendo resultados melhores, o Cid já relatou alguns, mas queria destacar mais dois. Um, que esse ano, na ligada cultural, com certeza será um dos maiores eventos, perdão, um dos maiores eventos com maior acessibilidade, tanto de libras, quanto de instituição, conseguimos uma parceria muito importante, com o Otário Unido, com a Secretaria de Funcionamento de Líder, com o Otário Unido, então estou muito feliz com isso, e também dizer que nós estamos já ultimando a aquisição de 15 óculos que têm um software para que pessoas com deficiência visual, especial, certos, possam ler livros em todas as nossas bibliotecas. São 15 inicialmente, é um software que faz a leitura do que está no livro. Isso permite que não só os livros em braio, que já são acessíveis, para quem conhece a linguagem, mas para que qualquer pessoa com deficiência tenha acesso a todos os livros das bibliotecas. São 15 livros inicial, perdão, 15 óculos inicialmente, e a gente pretende, até o final da gestão, que as 54 bibliotecas tenham esses óculos. Então, cada vez mais, dando-se acesso e acessibilidade na cultura e na prefeitura. Muito obrigado. Sucesso.